Não, tu tô grávida Amor, que notícia boa Quando cê ia contar? Tava esperando só a hora certa Mas achei que cê ia notar Não Que maravilha, eu tava insegura Achei que cê ia vazar Meu, quanta loucura Aí ia ficar você e sua mãe pra cuidar É, na verdade eu nem tinha pensado nela Vida, sempre foi meu sonho ter um moleque pra chamar de seu Você quis dizer nosso, né? De ir seu Meu, quanta insegurança boba É que eu estranhei você com essa roupa Tá maluca? Isso aqui é um sinal de sorte Opa, isso aqui é meu passaporte Mas pra que passaporte? É, cê viu a chefe do carro? Porque eu vou ali comprar cigarro Ah não, eu já ouvi isso antes É rapidinho, eu volto em alguns instantes Ô vida, só tinha it Tá bom, eu vou achar uma boa Desculpa interromper aí do nada Eu sei que você tá treinando, mas Isso, pode falar Então, Mac, eu queria que você fizesse um comercial Pras barrinhas da Mais Mou Eu não sei se você... Tá de brincadeira? Eu amo essa marca Então você poderia fazer pra... É gostoso, é saudável, é Mais Mou Caraca, isso aí é bom É gostoso, é saudável, é Mais Mou Meu, genial Mais Mou Se quer um saborzinho gostoso na tua creatina Sim Mais Mou Se for tipo, eu tô opção de barrinha Ha, ha, vegano Ora, se não é o garoto propaganda da Mais Mou Peraí, o quê? A gente nem assinou nada Aqui nas fazendas, vaca, tá tudo sarada por tua causa Mas eu acabei de convidar ele Forçando as tetas, vacas A gente vai ter que tirar isso na edição Agora você pode falar sobre a Crush? Quando coma Crush é Barbie com o soço Só vocês É gostoso, é saudável, é Mais Mou Sou machista porque eu sou macho, né? Nossa, que sem noção Segura tua onda Fala, Nautinha Quanto tempo, irmãozinho? Ô, e aí, Zé Maria, de boa? Tudo de rosa Irmão, não vai falar que você vai ver o filme da Barbie, né? Mano, o que que tem? Eu vou ver o filme sim E qual que é o problema de eu estar usando rosa? Você tá parecendo quem? Como você sai assim? Se botar a miczinha, a Penelope charmosa Não, ele tem o direito de se vestir como ele quer Ah, você tá falando isso porque tu é mulher Mano, calma Não tô entendendo qual o seu problema com isso Menor, Nauta Você sabe que esse filme é um baita de serviço Sem falar, não te perdi Gente, eu que sou mulher Zé Maria, pelo amor de Deus É minha opinião, se não gostou, problema teu Cara, deixa eu falar Não, é questão de opinião Você tá sendo machista Putz, então virou feminista Não, não é isso, mano A Mila tá tentando trocar ideia Você não deixa nem ela falar Obrigada E outra coisa também, tá? Ô, irmão, agora foi você que cortou ela Vocês dois tão me cortando E outra, Nautinha Essas fêmeas tudo tão dando dinheiro pra indústria da Barbie Será que eu posso falar agora? Você não falou porque não quis, né? Tá, só ia falar Cala a boca Se não quer gostar de Barbie, não gosta Caraca Eu não achei que ia ser tão fácil Peraí Como inocente, aluguei uma pena a tua mente Tá alugou ou não? Me fala que é coincidência Que todo esse tempo eu tava na frente Nem por um instante Mente demais, Robzinho Agora cê sabe que senta sozinho Ou acha que era ilusão Eu jantei sua mente bem no restaurante Peraí que? Você fala de ilusão Mas é só psicopatia É eu, maluco? Bem-vindo à sua terapia Você ganha de mim Soa como uma brincadeira Capanga, martelo, não importa Vem com a furadeira Toma E nunca mais Fale de mim Eu sou melhor Até ruim Me ajuda, Rob Ajustada Robson Sinto seus poderes em minhas veias Ai, o que? O Jorzinho e o Severino Vamos embora Obrigado, mas quem é você? Tio Roberto, mas Pode me chamar de Beto Robson, abre essa porta Que barulheiro é esse? É sério, Robson Abre, por favor Qual que foi? Robson, tão dizendo que tem um novo cara na cidade E que eu tenho a ver com isso? Ele, ele é um quiropraxista meio maluco E, e tão falando que ele é mais forte que você O quê? Isso é impossível Qual que é o nome dele? De onde ele veio? Se ele for bonito eu vou deixar ele feio Quiropraxista vou dobrar ele no meio Apostar no Robson, primeiro round é que eu Mas toma cuidado que ele não tá sozinho E? Vários se perderam ao cruzar seu caminho Isso não importa, nunca importou pra mim Ro, Robson, isso é o que eu tô pensando? Não achei que precisaria Mas a hora chegou A lendária Hobbs Blade, versão creatinine Com as forças fojadas pelos guerreiros antigos O meu tatara 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 voa me deu uma dessa quando eu tinha seis anos Então as profecias estavam corretas? Estavam sim E o melhor de tudo é que ela é de ferro de dragão Indestrutível Vamos na mão Aí cidadão, pode encostando Vixe, vou logo tomar enquadro As duas mãos atrás da cabeça Se é louco, se esse cara quiser ficar pesando na minha ele vai tomar uma Ô cidadão, não ouviu? As duas mãos atrás da cabeça Sim, claro, desculpa O Meliante tá com o documento em ordem? Nossa, e aí o que você falou? Ah, já lancei logo assim, né? Escuta que meu passa não adianta pecagem Não tem o documento, só o dinheiro da passagem Aí ele já foi pras ideias Escuta aqui Eu conheço o seu tipo, você é malandro de verdade Merda Arrisco até dizer que você é o chefão dessa cidade Ele falou que você era o chefão da cidade? É, ele já tinha pego a fita lá do começo Calma aí, bigode, você não sabe que eu conheço Você tá com alguma coisa ou vou te virar do avesso? Quero ver você tentar, ô seu logo Não, não, você não falou isso pra ele Foi um bagulho mais ou menos nessa linha aí Nossa, mas o que aconteceu depois disso? Ô cidadão, desculpa, eu só faço o meu serviço E depois disso ele ainda ouviu um bolão Meu Deus, e aí? Ah, minha parceira, daí pra frente é história, né? Oi, e aí hein Zica, vi que você trombou meu parceiro bigode ali Seu parceiro? É, vocês trocaram ideia, até gravei um vídeo, se liga Opa! Boa, Tadinho Danilo! Danilo! Nossa, que barulho agradável Danilo, abre a porta A porta já tá aberta Danilo, Danilo, tem o tal de Robson vindo atrás de você Robson? Quem é esse? Rapazes? E-O-N-I-L-O Danilo Não, não, não é essa música, a outra, rapazes R-O-B-S, morto, morto Eu tava esperando há muito tempo, ele é muito lento Estou muito ansioso pra mostrar o meu talento Durmei de olho aberto pra viver esse momento Alguém a minha altura pra aguentar meu tratamento Chefe, mas toma cuidado, ele quebrou uma espada indestrutível E se a coluna dele for igual, será um dia inesquecível Um, dois, três Acho que está faltando mais um O quê? Como assim? D-A-N-I-L-U Ai, estou perdendo meus controles Eu estou ganhando Robson, se você estiver me ouvindo, me ajude Ai Ai, ele veio Não, esse sou apenas eu com o áudio dele Imaginando o dia que ele chegará Aê, a, a, aê Aê, a, a, aê Aquilo ali é um pássaro É um avião? Não, é o Capitão Depressão Não se preocupe, eu venho estragar seu dia Por que que alguém ia querer um capitão? Eu trago tristeza onde tem alegria O dia tá muito lindo Mas tá vindo uma tempestade das bravas A gente não precisa de um cara Não, mesmo, mas eu estou aqui Trazendo ansiedade e depressão Muito obrigado pelo balão Não, não Amiga, você acha que eu vou conseguir emagrecer? Nunca Não Você nunca vai atingir aquilo que você quis Ah, não O meu trabalho é te deixar infeliz Consegui, eu fui promovido Vai, vai ficar sobrecarregado E sem tempo pro seu filho O que me move é tristeza O que me preenche são lágrimas Eu acabei de mandar mensagem pro meu namorado E ele não me respondeu Ele deve ter achado alguém com um corpo mais gostoso do que o seu E mais uma vez, o dia não foi salvo pelo Capitão Depressão Opa, doutor, tudo bem? Um minutinho, querida Meu Deus, o que que tá acontecendo aí? Tô só terminando o serviço Nossa, mas aqui é uma clínica de quiropraxia? Não, não, não Ah, então eu tô no lugar errado Aqui é a clínica de quiropraxia Ah, entendi Qual que é o seu nome? Rapazes Isso, conheçamos M-E-M-O Danilo Danilo Que que é isso, Danilo? Só mais uma vez Isso, sorriu M-E-M-E-O Isso, excelente Muito prazer Eu sou Danilo Quando você me vê Perde a postura Dizem que eu arrumo Eu não ajeito Eu sou um artista Eu desenho coluna Então você é desenhista? Não Eu sou visionário louco Com capacidade de quiropraxia Entendi Você pode me ajudar? Sim Então tenta nessa maca que hoje vai começar Pescoço, coluna E um osso De fuma Danilo Mestre, posso dar algo afinal? Não, não, não Deixem ela viva Obrigado, Daniel Daniel? Rapazes A-N-I-L-O Nossa, o Nauta ele é muito famoso E tem muitas mulheres Fala, amigão Tem o que aí? Me chamam de amigão Tem pastel de flango De queijo De pau Valeu, valeu, valeu Aí, irmão Nunca desista do seu sonho, certo? Ah, valeu, Nauta Meu sonho sei com você Nossa, o que que aconteceu? Funciona mesmo Eu sou Nauta, mano Olha eu Que merda é essa? O que foi que você fez? Quebrou o biscoito E do nada eu virei um japonês De japonês o que? Eu sou chinês, ô calaio Ah, você me para Não, não Agora é hora do trabalho Salve Aê, tem pastel vegano Robson, sou eu Seu irmão, calaio Aí, Dauta Se chinês aqui tá maluco Saloca Vou viver como um trapstar Agora ninguém de chinês vai me chamar Eu não aguento mais pastel fritar O chefe não tô olhando agora que eu vou aproveitar Nauta Quer dizer Eu Quer dizer você Olha isso Ai Ai Não, não, não Para Eu devolvo o corpo Só deixa eu ver uma coisa antes no banheiro Que? Tá bom, mas eu vou junto Eu só queria saber como é não ser zoado por Por É sério isso? Tá igual Destroca, vai Destroca 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 Destroca